A medida provisória 739 trouxe inúmeras modificações com relação aos benefícios por incapacidade. Nesse vídeo nós vamos tratar algumas dúvidas sobre a carência. Dr. Valdemar, nesse vídeo a gente quer esclarecer algumas dúvidas sobre a medida provisória 739. Está uma discussão imensa, muita gente tem dúvida, muita gente se sentindo prejudicado. Eu gostaria que o senhor esclarecesse hoje especificamente sobre essa MP. Antes de mais nada, explica para a gente aqui o que é a carência e o que mudou nessa medida provisória. Perfeito, doutor. Essa medida provisória 739, recém implementada, ela trouxe várias restrições ao acesso aos benefícios por incapacidade que são concedidos pelo INSS, principalmente a aposentadoria por invalidez e também o auxílio-doença. Carência, doutor, significa o número mínimo de contribuições necessárias que é exigido para que o segurado tenha acesso a determinado benefício previdenciário. Se tratando do benefício de auxílio-doença, a carência exigida pela Lei nº 8.213 são de 12 contribuições mensais. Acontece que quando o trabalhador tinha alguma dificuldade financeira, isso se tratando do contribuinte individual ou do contribuinte facultativo, e ele cessava o pagamento das suas contribuições e consequentemente perdia a qualidade de segurado, não estava mais protegido pela Previdência Social, para ele retornar para o sistema previdenciário e ter acesso novamente ao benefício de auxílio-doença, ele antes da MP739 tinha que realizar o pagamento de um terço da carência mínima exigida para ter acesso ao benefício. Logo, se a carência para ter acesso ao benefício de auxílio-doença eram de 12 contribuições mensais, na verdade ainda é, são 12 contribuições mensais, ele recolhendo um terço, ou seja, 4 contribuições mensais, essa pessoa já tinha direito novamente a ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Com a MP739, foi alterado esse critério de carência para a pessoa, para o segurado que perde a qualidade de segurado e quer retornar ao sistema previdenciário, mudou a sistemática para essa pessoa recuperar essa qualidade e ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Agora, não é mais exigido um terço da carência para essa pessoa ter acesso novamente ao auxílio-doença. Necessariamente, o segurado, o trabalhador que perde o seu emprego, ou o autônomo, o contribuinte individual que cessa as suas contribuições, para ele retornar na condição de segurado, para ter direito ao benefício de auxílio-doença e, consequentemente, a aposentadoria por invalidez, necessariamente ele terá que contribuir 12 contribuições mensais para voltar a ter acesso ao direito de requerer esses benefícios, o auxílio-doença e também a aposentadoria por invalidez. Doutor, a situação, ela chega a um ponto, quando o senhor esclarece o que é carência, o que mudou com a MV, ela chega a um ponto que chega a causar certo espanto, porque geralmente vai gerar um prejuízo. Então, eu quero um exemplo fático. Eu quero que o senhor me esclareça para ver se estamos corretos, estamos pensando corretamente e se estamos passando a mensagem correta. Um trabalhador que precisa recuperar, que esteja doente, que precisa retornar para o benefício previdenciário por incapacidade. Vamos tomar como exemplo o auxílio-doença. Ele não mais vai poder pagar os quatro meses para retornar o pedido. Agora ele vai ter que ficar um ano pagando para novamente marcar uma perícia. Exemplifica. A questão parece tão ofensiva para o segurado, que eu acho melhor o senhor fazer um exemplo de como isso vai se aplicar na prática. Perfeito, doutor. Uma maneira bem simples aqui para a gente exemplificar. Um trabalhador que tem o seu emprego, ele tem registro em carteira, segue prestando serviço para aquela empresa, e agora, em momento de crise, aquela empresa demite esse trabalhador. A lei determina alguns períodos de graça. O que isso significa? Que esse trabalhador que está desempregado e, consequentemente, sem contribuir para a Previdência Social, ele pode permanecer na condição de segurado por um período de 12, 24 e até 36 meses. Nós vamos tratar em um outro vídeo mais específico nessa questão de graça, de perda ou recuperação da qualidade de segurado, que é um assunto bem específico e bem amplo. Mas, de maneira resumida, a regra geral é que a pessoa que para de contribuir, ou seja, o trabalhador que é dispensado da sua empresa, de uma maneira geral, ele tem ali um ano que ele pode ainda requerer algum benefício da Previdência Social, que ele estará protegido pelo sistema previdenciário. Digamos que esse trabalhador ficou um ano e um mês sem conseguir uma nova oportunidade de emprego e, portanto, sem realizar as contribuições previdenciárias. É claro que depende de cada caso concreto a ser analisado, mas, de uma maneira geral, esse trabalhador vai perder a sua qualidade de segurado, ou seja, ele não vai ter mais acesso aos benefícios previdenciários, independentemente do período contributivo que ele já teve dali para trás. Esse período que ele contribuiu, ele não perde, mas para fins de carência, para obter um novo benefício previdenciário, ele vai ter que recuperar essa condição de segurado, essa qualidade de segurado e como que é feito isso realizando o pagamento de contribuições mensais. Então, doutor, para o trabalhador recuperar a sua qualidade de segurado, o que tem a acontecer? Ele tem que voltar a contribuir para a Previdência Social, um determinado número de contribuições, para ele voltar a ter acesso ao direito de requerer alguns benefícios previdenciários. É muito importante aqui a gente observar que alguns benefícios por incapacidade não exigem carência mínima. Por exemplo, o próprio auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quando ele decorre de algum acidente de qualquer natureza, isso significa que pode ser um acidente de trabalho ou não, um acidente de qualquer natureza. Nesses casos específicos, doutor, não é exigido carência mínima. Então, digamos que essa pessoa voltou a contribuir, pagou apenas uma contribuição e ela sofreu algum acidente, seja do trabalho ou não, não é exigido a carência mínima. Mas a regra geral é que, quando não decorre de acidente de qualquer natureza, essa pessoa deve, para ter acesso ao benefício de auxílio-doença, como a EMP 739, o período mínimo de carência de pagamento mensal de contribuições de 12 meses. Esses 12 meses mensais consecutivos, essa pessoa tem que recolher essas contribuições para daí depois ela fazer o pedido de perícia e ter acesso novamente ao benefício de auxílio-doença. Antes da mudança da EMP, doutor, esse trabalhador que ficou desempregado e perdeu a qualidade desse segurado, bastava ele contribuir por mais 4 meses que ele já voltava a ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Então, com essa medida, ficou bem claro que há uma severa restrição de acesso aos benefícios por incapacidade por conta dessa alteração que ocorreu por intermédio da medida provisória 739. Teve um exemplo que o senhor falou muito didaticamente sobre o trabalhador que perde o emprego e depois de 12 meses ele ainda necessita de um auxílio, de um benefício da Previdência Social, ele ia lá, recolhia os 4 meses e continuava recebendo os bens, já voltava a ser segurado. Eu imagino que deve gerar, essa situação deve gerar uma ansiedade no segurado necessitado. Então, eu imagino que deve ser dúvida de quem está assistindo o vídeo, a questão é o seguinte, eu posso ir lá, doutor, e fazer o pagamento total desse um ano e para poder voltar a ser segurado e pleitear o meu outro benefício? Excelente pergunta, doutor. É uma dúvida que é sempre levantada, inclusive no nosso canal do YouTube, no nosso site também, saberalei.com.br, se a pessoa, uma vez que ela não possui mais a qualidade de segurado, não é segurado mais a Previdência Social, se ela pode contribuir de uma vez só, um montante só, por exemplo, juntar esses 12 meses e pagar de uma vez só para a Previdência Social para voltar a ter essa qualidade de segurado e, consequentemente, fazer o requerimento do benefício previdenciário. Não é possível, doutor, fazer esse procedimento. É claro, para fins de contribuição, para fins de tempo de contribuição, para ser computado no futuro numa aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, é válido até para o cálculo do valor do benefício. Então, é possível realizar o pagamento das contribuições em atraso para melhorar o período base de cálculo desse segurado na hora de calcular o valor de um benefício. Mas, para efeito de carência, as contribuições pagas em atraso não são computadas, não são consideradas para efeito de carência para concessão do auxílio-doença. Então, uma pessoa que chega lá e paga 12 meses consecutivos de forma retroativa para recuperar a sua qualidade de segurado, ela não vai conseguir ter acesso ao benefício de auxílio-doença. É necessário que essa pessoa volte a contribuir para a Previdência Social e só depois dela ter cumprido 12 meses consecutivos e mensais o pagamento dessas contribuições, ela voltará a ter a qualidade de segurado, voltará a cumprir a carência mínima exigida e aí sim ela terá acesso ao benefício de auxílio-doença desde que, evidentemente, ela cumpra os demais requisitos para ter a concessão desse benefício. Ou seja, objetivamente, aguarde-se os 12 meses, né? Não tem muito como fugir. Exato. Doutor, a minha última pergunta, e que deve ser dúvida também de quem está acompanhando esse vídeo, é o seguinte. A gente falou em MP, medida provisória. Isso não é uma lei. Isso pode ser uma situação provisória. Gostaria que o senhor esclarecesse isso. Isso não é definitivo? Isso é definitivo? A perspectiva que essa lei, que me parece uma lei preocupante para quem é segurado, para o contribuinte brasileiro, a chance, o que o senhor entende? É uma medida provisória, o nome já diz, mas quais são as consequências? Até onde ela vai? Até onde ela dura? Como que funciona essa questão? Bom, doutor, a medida provisória, o nome dela já define tudo, é apenas provisório, ou seja, é uma medida que ela já está em vigor, já alterou a legislação, a Lei nº 8.113, mas ela tem um caráter provisório. Isso ainda vai ser submetido ao Congresso Nacional para determinar se essa medida provisória será ou não convertida em lei. Então, ela pode ser convertida em lei, ela pode ser alterada ou pode ser rejeitada. Então, nós devemos aguardar a posição final do Congresso Nacional, não tem como nós aqui determinar um juízo de valor, se ela tem chance de ser aprovada ou não, de ser alterada ou não, isso vai depender de vários fatores políticos, mas, por hora, está em vigor, está valendo as novas regras, essa medida provisória, que pode futuramente ser rejeitada ou convertida em lei pelo Congresso Nacional. Perfeitamente. Vamos torcer pelo bom senso do nosso Congresso e que seja feito sempre o melhor para os nossos segurados do INSS. Bom, doutor, eu te agradeço. Pelo visto, não resta nenhuma dúvida. Havendo novas dúvidas, a gente pede para que você entre em contato no www.saberalei.com.br ou diretamente aqui nas suas dúvidas aqui no YouTube que a gente vai respondê-las. Muito obrigado e até uma próxima.